Oi gente, tudo bom? Vou mostrar pra vocês como é que faz o contorno com a paleta da Criolão, tá? Se você também quiser aprender, continue assistindo que eu vou tentar passar o que eu vi no vídeo. Vou mostrar pra vocês como é que se faz uma pele usando o pincel de gato, que eu não gosto muito, já falei isso pra vocês, e uma vermelha de palete, tá? E também fazer o contorno e iluminação com a paleta da Criolão, que eu trouxe da Argentina, que eu ainda não fiz. Não tinha usado, só com corretivo, e eu vi um vídeo de uma gurú, que é a Renata, que ela ensinou o pincel de contorno com essa paleta. Só que a dela é completa, a minha só são de seis cores. E eu vou colocar a pele com ele, com 22, porque ela diz que é mais econômico. Eu gosto muito desses aqui, ó, o Fudge. Isso é da Sigma. Tá? Eu adoro esses. Ó, olha a cor. Só que realmente eles gastam muito, muito, é, gastam muita base. E ela diz que a maneira mais econômica é essa. E eu vou tentar ver se eu gosto com ela, porque só com ela eu não gosto que fica assim, não se risca. E ela faz o acabamento com essa, que eu também comprei, usei poucas vezes, porque eu também acho que se eu botar a base aqui, ela chupa muito, gasta demais, tá? Então, eu vou passar na minha base da Lacom. E depois eu vou fazer o acabamento com a Mild Blade, que ela vê se realmente fica perfeito, como fica com esse. Vamos ver como é que fica, não é? Porque com esse fica perfeito. Vamos passar com esse. E agora eu vou fazer o acabamento com a minha esponjinha aqui. Não, a minha não é a minha esponjinha, tá, gente? Pra tirar todo o piscado que o pincel deixa. Na realidade, eu nem esqueci se fica mais econômico, se gastam tão menos assim pra valer a pena. Porque a gente paga muito tempo. Passa o pincel, depois vem com a pincel. Pode ser que quem trabalha com maquiagem, isso dê certo pra mim, não. Ó, eu perco muito tempo fazendo isso. E a minha paleta é uma cor que eu trouxe mais pra usar como corretivo. E ela ensinou a gente a fazer um contorno com as cores. Onde ela era 24, o meu é só 6. Mas eu tenho a cor mais clara, que é a parte que ilumina. E tem a cor mais escura, que é a parte que faz o contorno, tá? E outras pessoas, outras blogueiras, pessoas do YouTube, falando que você molhasse o pincel com água termal. O que é que eu vou fazer? Eu vou pincel meu com água termal. Eu molhei o pincel na água termal. E vou... Olha aqui, mano. Não, gente, já começou assim. E aí o nosso é na zona T, tá? Que é a nariz. Aqui a teste também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ó, gente, são os pontos, tá? Aqui na mandíbula, aqui na área do olho, a teto e o nariz, tá? Agora nós vamos fazer o contor. Isso aqui é a parte iluminada. Será que isso vai dar certo, hein? Tá vendo, né? Essa partezinha aqui, tá? O nariz, o nariz fica fino. Ó. Você desce. Ó. Você desce da pontinha da sua penceira. Ó, isso que ela falou, eu tô fazendo o que ela disse. Eu tô aqui pra cá. Tem que falar aqui no meu contorno. É, gente. Agora a nariz não é isso. E esfumar, né? Você vai esfumar o claro primeiro. Você vai dando batidinhas. Essa parte aqui, vocês vão andar até me puxando pra baixo, tá? Essa parte aqui, vocês vão andar até me puxando pra baixo, tá? Agora, você vai. Tchau. Música... E aí a gente terminei. Realmente a pele ficou. Aí você vê ela muito brilhosa, mas aqui ela tá ótima. Dá mais uma renta assim no contorno. Passar logo pra transferir os textos. Eu vou usar o Top Anciso da Mary Kay pra matificar a pele. Vou usar o mate bronze pra dar a intensificada no contorno. Esse também era assim. Já fiz. E agora eu vou usar só um branco. Esse é maravilhoso. Olha aqui gente. Esse eu ganhei da Michelle, da minha irmã que mora em Brasília. Ela mandou pra mim. Limpo. Eu to usando ele direto. Pra dar um bronzinho. Porque eu não to podendo pegar sol. Então aí ta sendo. Amor na renta. E agora eu vou dar só uma iluminaçãozinha aqui, tá? Tá. Tá. Muito lindo. A peça da sigla. Pra fazer os pontinhos de iluminação, tá? Aqui. E agora eu vou dar só uma iluminaçãozinha. Nossa, a casca você aluciona. Corta aqui. Você tá soando. Eu tô usando Esse usado do computador Ele é da BH Cosmetics Na linha Malibu Eu comprei da Tizete Que é a irmã Da Pathy, do P. Patricinha Tô amando essa palheta Muito ainda, viu? Olha aí Mostrar pra vocês Coisa linda Então eu uso ele como Eu uso esse blush Como iluminador, tá? E agora eu vou passar O lápis e volto pra vocês Verem como é que ficou o final, tá? E aí, gostaram? Eu gostei Só que você demora bem mais Do que precisa passar a base Então você tem que ter tempo E paciência Mas eu gostei E com o acabamento legal A esponjinha demora muito Eu ainda prefiro o pincel Chafrado mesmo Ficou perfeito Mas demorou muito Muito mesmo Comparado com o pincel Que eu faço tudo de uma vez só Você pode economizar um pouquinho As bases Eu sei que as bases Principalmente as qualificadas São caras Mas a gente perde muito tempo E é uma coisa que eu não tenho Muita tempo E o marido não tem paciência Também de esperar E passar duas horas Fazendo isso, né? Então Se tiver gostado Tenha uma curtidinha Se puder Se inscreve também No canal Qualquer dúvida Deixe nos comentários Que eu respondo Tá certo? Pois Até a próxima Tchau